Sr. Deputado Bernarino Soares. Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado João Semeiro, saúde pela intervenção que fez e pelo tema que aqui trouxe. Há uma discordância que quero desde logo pôr à cabeça, é que pareceu-me que o Sr. Deputado fez uma diferenciação ao referir o regresso da política, a vitória da política do passado, Correia de Campos, sobre a política do presente, atual Ministra. O problema é que eu acho que a diferença não existe. Isto é, podemos até ter um estilo diferente mas que se destina no fundamental a deixar que as mesmas políticas prossigam. Quanto ao resto e quanto a este plano, de facto se a situação não fosse tão grave até podia ser patética. É que é um plano que demorou vários anos para aparecer, que é apresentado por um coordenador que só é responsável por uma parte da elaboração do plano que depois quanto à sua aplicação nos é dito que é um coordenador, que é uma coordenação nacional, mas quem aplica são as ARS que não dependem nem têm nenhuma vinculação com a coordenação nacional. E depois quanto ao seu financiamento, quanto aos recursos para ele ser posto em prática também não há garantia nenhuma, não se sabe como é que vai ser e portanto é disto que estamos a falar. Na realidade nós temos uma situação gravíssima no plano da oncologia. É preciso que isto seja tratado com seriedade como está a ser neste debate que estamos aqui a ter e é preciso que isto seja uma prioridade política. Não há nenhuma contradição entre proximidade e qualidade da prestação de serviços. Ninguém quer que em todos os hospitais do país haja o tratamento de todas as patologias de campo. Ninguém quer isso porque isso não é a qualidade. Agora o que todos queremos é que na justa proximidade aquelas situações que não são de especial diferenciação, que não são de especial complexidade, possam ser resolvidas, possam ser rastreadas e possam ser tratadas mais próximo dos doentes, mais próximo das suas famílias, com menos dificuldades, com menos ónus nas distâncias, nos gastos e em todo o sofrimento que estas situações trazem. Nós sabemos que o câncer é uma doença em aumento e por isso há já uma perspectiva de que se crie aqui um importante mercado em relação ao tratamento desta doença. E esta doença tem que ser tratada sobretudo pela via da prevenção e não pode ser atacada pela via do deixar que a doença avance para que o tratamento seja o principal objetivo, quer das políticas públicas, quer dos interesses privados. E isso não está também acautelado neste plano, não está acautelado nas políticas públicas que estão a ser seguidas. O que há neste momento é uma situação de pouca proximidade em simultâneo com uma situação nas unidades centrais de total sobrecarga, como acontece, por exemplo, com o IPO de Lisboa. Se alguém julga que fechando à volta dos grandes centros, as unidades que hoje atendem milhares de utentes para mandá-los para os IPOs e para os hospitais centrais vai dar mais qualidade, estão enganados. Porque esses doentes que podiam, nas questões menos diferenciadas, ser tratados mais próximos da sua casa, mais próximo da sua família, serão pior tratados se tiverem que ir a engrossar as listas de espera das unidades centrais, dos IPOs e submeter-se àquela complexa situação que muitas destas unidades hoje vivem. Proximidade não é inimiga, é amiga da qualidade do tratamento. Nas unidades centrais deve estar aquilo que é mais complexo, que exige maior diferenciação e nas unidades periféricas, deve estar aquilo que sendo mais simples, ganha em ser tratado com qualidade mais próximo das populações.